No replay nós lançamos um desafio especial sobre a modalidade que está encantando todos os brasileiros e pernambucanos. Isso aqui, ó, futebol freestyle, Pedrinho campeão brasileiro. Jogadores do Santa Cruz, do Náutico e do Esporte, tá lançado o desafio no replay. Pra chegar a esse nível, os jogadores pediram um certo tempinho pra treinar e poder desafiar o campeão brasileiro de futebol freestyle. Enquanto isso, a gente resolveu treinar e desafiar outras pessoas aqui no centro da cidade. É fácil você ensinar isso? Ah, vamos fazer o possível, né? É com você, parceiro. Fácil demais. Tem que treinar bastante em baixadinha, cara. Com vocês, Caio, torcedor do esporte. Você só vai fazer esse movimento aqui, ó. Com a bola e girar o pé nela, ó. Olha isso aqui, ó. Joga fora. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um tipo uma charada. Descança, concentra. Que diferença faz em relação a um sapo e a padaria? Você sabe que é futebol freestyle. Bonjour, Miche, boa tarde, bom dia. O que tem isso a ver com freestyle, rapaz? Rapidíssimo, mais rápido que eu, pra falar a verdade. O melhor, o melhor é Pelé. E o outro? Ronaldinho Gaúcho. Pô, ele é bom, velho. Estamos aqui com o Alex, torcedor tricolor. Pô, ele é bom, velho. Que diferença faz em relação a um sapo pra padaria? O que que tem isso a ver com freestyle, rapaz? É porque na padaria... Há sapão. E na lagoa, há sapinho. É, ele é bom nas embaixadinhas, isso eu tenho certeza. É mais ou menos isso. Vai, São Jurandir. De novo, São Jurandir, de novo, São Jurandir. Cadê a torcida de São Jurandir aí? Vocês viram que o pessoal topou o desafio aqui nas ruas. Jogadores do esporte, do Nautic e do Santa Cruz, tô esperando vocês no desafio de futebol freestyle aqui no Replay.